Olá, meus atrizes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje mais um jogo de K-Pop, e esse vai ser especial, como vocês já viram no título. A gente vai ter que adivinhar as músicas do BTS. 90 músicas pelos emojis. E por que a gente escolheu esse daqui? Primeiro que foi o único que teve, que a gente viu, que não era do BTS. E não, mas na primeiro lugar, na verdade, é porque é o único grupo que nós três temos em comum que a gente gosta muito, que a gente conhece as coisas, sabe? Do mais, cada um gosta de uma coisa mais separada, assim, o BTS é o que une a gente. É o Norvana. É o Norvana, une todas as tribos. A gente conhece bastante, então, por isso que a gente resolveu fazer esse jogo. E é aquele negócio, não prometemos nada, não tô falando que a gente vai acertar tudo, tá bom? Não adianta xingar a gente nos comentários, porque senão vai levar bloque. A gente bloqueia alguém? Não. Depende, se for ofensivo, a gente bloqueia. Ah tá. Não bloqueia, mas passa bloquear facinho. Aceito críticas, porém não aceito, calada. J&A do BTS. Parabéns, claro, você foi a primeira. Não, o Norvana falou primeiro. Não, se for... se for... É sério? Oi, tem um ponto. Para garantir o ponto dele. No. No? No, né? Esse é o sinal de, tipo, um não. É pelo amor de no, né? Não sei. Tem, mas eu acho que é boa. 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 Dara mate. Dara mate. Vai começar com os mais fáceis, para depois ir comer o nosso cu. Por agora vai ter que ser easy. Ah, vai só passar, vai ser bem rapidinho. Também são 90 músicas, né? Corte. Bem literal, né? Bem literal, né? Por enquanto tá sendo bem literal, depois. Será certo? Tá em um emoji só, né? Será que eles vão começar a dar aqueles vários emojis? Porque assim é difícil, né? É, agora é... Airplane. Parte 2. Não tem airplane. Ele falou junto. Ele falou junto quando veio a parte 2. Parte 2. Vai. Olha, e o legal é que eu sei todos os versos, só que vocês são muito rápidos. Tipo, nem quando eu sei, eu tenho alguma chance. Eu não sei como é que eu consigo de DNA. Foi só pra abrir. Foi só pra abrir, assim. É o meu único ponto. Agora eu saio. É, eu... I'm fine. Nossa, boa, Clara. Boa. I'm fine, galera. Essa música é minha. Eu tô orgulhosa de você. 17. Peraí, calendário. É calendário. Alguma coisa com... 10 peças. Não, 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 não. 2. Nossa, essa aí, a gente não pegou. Não clicou. Não tive cérebro pra isso. E também! Acho que a gente falou ao mesmo tempo, mas a gente não teve... A gente não teve o... É, teve o que ter... A sacada do... O que tava faltando, assim, pra poder fazer isso. Foi demais pra gente. Tomorrow mesmo. No. Mas... Not today. No. Not today, galera. Galera, galera, not today. Not today. No, not today. Butterfly... Butterfly... Ah, mas... It's a butterfly. It's a butterfly. Like a butterfly. Butterfly... É, como é que é o nome? Não, mas aí... Não, trivia não. Trivia, não. Trivia, pergunta. Trivia é isso? É, tipo... Run. Trivia, tipo, questões... Entendi. Nossa, nossa. Nossa, aprendi agora isso daí, galera. Aprendizado. Aprendizado. Todo dia aprendendo um pouquinho a mais. Perdi o run. Eu tava aqui intrigada no trivia. Boom. De um. É, porque ele tava contando e ainda falou o run. Você até fez a sagacidade do garoto. O bebê não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, não. Não consigo, porra. O que? Idol. Ah, o Thales vai ganhar. Caraca, o Thales vai ganhar. Nossa, ele vai... Não, tá sagaz, Thales. Tá sagaz. Então é nóis, vamos lá. Não foi só três, não. Mic drop. Eu falei primeiro, né? Sim, você falou mic drop primeiro. É, mas eu fiz o que eu falei, eu tô dizendo mic drop. Mic drop. Mic drop. Enquanto isso... Eu tô indo bem num jogo. Eu não tô indo tão bem, o Thales tá ganhando de qualquer forma. Boy in love. Boy in love. Boy in love. In love. In, nossa, o win foi massa, né? Tipo, emoji. In love. Boa. Boa. Lie. Lie. Não, não é lie. O que que tem? Qualquer coisa de mentira com amor. É caught in love. Fique long. Fica. Eu pensei que ia ser um coração cortado. Fique long. Just one day. Just one day. Um. Um, né? Não, mas é isso também, né? Peraí, parece muito rápido. Peraí, deixa eu me concentrar. O bichinho tá descendo, ele já viu qual que é. Calma aí, deixa eu me concentrar. Pelo amor de Deus. Eu tô on. O pai tá on. Não, mas eu. Ai. Não, mas aí... Ai, tá pesado pra gente, tá meio puxado. É, não. Não, Thales. No more. No more. No more. Tá bem literal, né? É. Faltou só um pouquinho. Go, go. Yolayolayolayoh. Yolayolayoh. É isso aí, tio. Rain. É, é sobre isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Vou perder. A pessoa competitiva ao estrenho. Eu sou. Eu sou competitiva. E eu tô. Meu tempo, meu tempo. Nossa, sagaz. É, vai voando. Boa, Clara. É muito? Não, não, não. É mal, wrong. Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Like. É, é like. Blast, sweat and tears. Boa. Nossa, eu não vou ganhar. Eu tô muito... Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Eu não tô tendo essa jogada rápida de vocês. Vocês são os maiores que eu. O que que tá acontecendo comigo? Nossa. Telepatia. 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 Nossa. Ah, garota. Que isso aí? E ó, pronto. Peguei meu ponto e vou embora. Rome. Rome. Eu falei Rome. 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 É o Spring Day. Spring Day. Ah, e o Flower. Que música eles tem de lá de Flower. Eu falei. Mãe tá ó, agora. Tchúcu. Não. Tchú. Não. Tchúon. 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 We on. Vô. Bem óbvio. Na nossa cara. Peraí. We are bulletproof. We are bulletproof. Partidos. Você... Você sai do meu coração. Você... Você não me atende, pessoal. Eu não quero ser uma rockstar. Eu vou cantar todas as músicas. Não tem a música aí? Tem essa música? Não. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Two Stars? Não, não tem Two Stars. A gente imita a música. The Stars? Que música? Eu não conheço. Eu não conheço essa música, gente. Dream... Dream Glow. Eu peguei aqueles pontinhos, me recuei. Estou aqui de boa. Blue and Rain. Verdade. Estava esperando isso. Estava esperando isso aparecer. Eu vou conseguir essa. Meu ponto é esse. O que é o 24%? É o Diana. Love Maze. Love Maze. Nossa, que música. Love Maze. Um hino. Um hino. Descobriu o que é Maze. O que é isso? Boy with love. Não. Boy in... Boy... Pera. Love in school. Eu to aqui. Não, não, não. Love in school. Duas pessoas. Amor... Não. Já foi, já foi. Amor strong. Amor strong. Não, não. Strong thing. Hormit. Sai, caralho. Hormit. Love. Já foi, né? Eu amo. Não, é coração batendo. Horbeat. Horbeat. Coração batendo. Nossa, essa música é uma boa. Eu dei, eu dei pra trás. O que você deu? Eu te dei. A resposta. A resposta. Nossa, gente, mas... Nossa, essa pegou? Que? Como assim? É porque estigma... Essa foi pesada. Essa eu não entendi. Estigma é como... Calma aí, depois eu expliquei o que é estigma. I'm fine. Já foi, né? Uai, I'm fine de novo? I like it. I like it. Mama. I like it for you too. Estigma é como se fosse uma coisa que você tem que carregar com você. Tipo... Tipo, como se fosse ele é Jesus, assim. Tipo, crucificado assim. Ah, essa foi a referência. Essa foi a referência. Essa foi a referência com crucificação. Mas eu nunca quero pegar. Pé... Chuta na cama? Não. Acordou com o pé esquerdo. Acordou com o pé esquerdo? Que? Blanket Kink. Cê fez pôr! Cê fez pôr! Uhul! Pc! They call me... Pc! Eu nunca chamo essa música de Silverson. Eu sou a câmera de Pc! 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 Não parece que eu estava pensando, não! Pc. Pc! 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 É, William, 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 eu já toquei, é, é William, a história de baleia com alien, eu não sabia. Ah, me churroquinho. Como que é isso? Não tá me lembrando nada. Microcosmos, caralho, muito inteligente de você que fez isso. Isso daqui foi... Black Swan. Carabéns, vocês estão sendo uma sacada boa. Estou gostando. Estou acompanhando. Começou de boas. Sim. Fire. Começou assim, agora tá desse jeito já. Dumblant. I ain't no dumblant. Mentira, é isso. Nossa. Outro her. Caramba. Ela, né? É ela, né? Battle of love. War of our harmony. War of our harmony. Nossa, boa. Essa sempre foi sagaz. Sagaz, sagaz. Sagaz, sagaz. Help me. Não, né? Não tem essa música. Vai ser uma coisa muito óbvia. Save me. Não. Essa a gente foi full. Eu fiquei com help na cabeça. Não, não é. Não é. Não é. Ô, Natala. By Missyro. Eu tô... Acho que a gente deu uma caída. Vamos lá. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Vai, Plutão. Plutão. É literalmente isso daí. É literalmente isso daí. É literalmente isso daí. Gente, eu fiquei com... Eu ganhei esse ponto. Eu sim. Eu tava com blandão blanco, eu tava com... O que a Ava tá fazendo aqui? A Ava não é o seu vídeo. Dá licença. Dá licença. Por que que não coloca duas pessoas juntas já? Porque você quer muito mais palavras. Lights. Lights. Verdade, claro. Poxa. Então vai ter música de tudo. Sim. Todas as músicas. Inclusive tem música que nem tem. Sim. Caramba. Nossa, a gente tá pegando as músicas que estão escondidas. As faixas escondidas dos CDs. Essa música é perfeita. Essa é uma das melhores músicas que esse mundo já viu. Golden. Golden Love. First Love. First Love. Caraca, agora tá muito bom. Sim, cara. Parabéns. Isso é um seu jogo, Clara. Acho que é um jogo. Não. Night time, bad time. Caraca, caraca. Gente. Gente. Era essa. Zero. Calam. Literalmente. O relógio tava no zero. Mad Sim. Desiste. 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 É porque... É porque... É porque... Verdade. Dope. Que ódio. Verdade. A pessoa tá dope. É. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. You look... You say... Nossa. Your eyes... Nossa. Nossa. Que ódio. Estava óbvio, só que eu não raciocinei. She's right. Não, é escuro. Skoku. Skoku. Miss right. Nossa. Por que que eu logo emoji falo no negócio atrás, né? Com a professora. Eu tava pensando de escola. Do... Don't know? Não sei. Não sei. Realmente. Não sei. Não tô sabendo. Soa. Tá. Calma aí, gente. Vamos lá. Pensar em conjunto. Tear. Parabéns. Não precisou, né? Uma. Two. Uma. Uma. Two. Parabéns. Magic Shop. Boa. Magic Shop. Essa também é brava. Brabíssima. O que? Do maior, né? Do maior. Do maior. School Love Affair. School Love Affair. School Love Affair. Ódio. É isso aí. A gente errou poucas, viu? Estamos colocando a nossa carteirinha aqui. Love. Home of. Home. Joke. How of the card. Meu. Essa tava muito fácil. A gente não raciocinou. Essa tava. Essa é a música da minha vida. Nossa. Quem? Ela tá indo embora. Eu não vou acertar mais nada. Eu perdi House of Cards. É converse high. Quebrei banal no meio do jogo. Vai quebrar tudo hoje. Calma, Clara. Boys with love. Boys with fun. Boys with fun. É isso mesmo. Boa, garota. É porque às vezes é literal e às vezes não. Ele me confunde. Me confunde. Verdade. Fly to... Fly to Maroon. Fly to Maroon. Fly to Maroon. My hands on you. Fly to Maroon. Fly to Maroon. Tava bem. É, mas foi difícil. Foi tão assim, não. Love. Me. sees. Me. Love myself. I love myself. Answer. Answer love myself. A gente não tá sagazes. Nós estamos tão sagazes. Não estamos sagazes. Alguma coisa forever. Forever. Young forever. Ah, Young forever. Trabalho em equipe. A gente tá aqui, a gente nem tá mais querendo ganhar um do outro. A gente só tá querendo acertar. Boa. Nós estamos aqui, ó. De mãos dadas, tentando acertar as músicas. Em vez de competir. 21-century girls. Isso. Caiu. Agora caiu. Perdeu. Faltou esse ST aí que eu não sei pronunciar. Então a gente releva. Não. Louder the Bones. Louder the Bones. É essa daí. É de música. Então assim... Faltou a performance ao vivo, né BTS? Faltou aí. Faltou aí entregar essa daí. Então... Brett? Três Matos Cegos. Não, do BTS são muitas. Que que Pera, o que significa Pied Piper? Pied 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 Pied. Não! Paper é pimenta! O que que significa Pied 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 Pied? Não falei... Eu nunca soube o significado disso. Boy with love! Boy with love. O que 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 significa Pied 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 Pied? Eu já vi, mas eu não lembro. É uma coisa não literal, né? Deve ser. É alguma referência, não sei. Amo a música, mas não conheço o significado. Would I do to? What? Mas é alguma coisa. What am I do? Claro, quase, claro. Foi quase, claro. Tô lá, né? Wake up in, isso? Wake up in the morning. All way. Nossa, a gente tá faltando, gente. Dregaiu, só o pessoal. Não, olha o que tá faltando. We are bulletproof. Eternal. The eternal. The eternal. Caras... Faltou um pouco. Faltou um pouco, tá faltando, gente. Tá faltando. Inclusive, já coloca nos comentários se você tá acertando, viu? Olha, penúltimo. Molho de tomate? Você? Molho de tomate você no telefone? Seu fome... Can you turn off your phone? Por que criou o tomate? Por que criou o tomate? Por que criou o tomate? Essa é a última. Heart... Eu confundo vocês, né? É porque a gente fica com uma coisa na cabeça. Life goes on... É, não tava tão literal. Não, isso daí... É porque às vezes é muito literal e às vezes não é nada literal. E a gente se confunde. Não dá. Isso, já estamos arrumando as justificativas. E você, coloque aí nos comentários o que você acertou, quantas você acertou. Aqui no final a gente coloca. A gente não sabe agora quantas que a gente acertou. Mas vai ficar aqui a nossa pontuação, que nesse caso vai ser um vídeo em conjunto. Só pra... 100 em conjunto? Sim, vamos ver quantas as músicas a gente conseguiu acertar das 100. Não... Essa aqui é a reunião. Não, não, não. Os outros tipos de jogo. Briga. Não, 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 não. Calma aí. Primeira vez que eu acertei umas coisinhas e você quer tirar... Você acha que você vai ganhar? Não, eu acho que você vai ganhar. Eu? Eu acho que é. Eu acho que você ganha. Mas eu quero ficar em segundo. Eu fico por último, não é? Eu quero, pelo menos, ficar em segundo. Cara, esse ia ser o único neão que a gente ia ter. Ana Paula, você quer fazer isso só porque você ganha por meio dessa vez. Não é. Não é. É porque a gente começou a se ajudar no jogo. Não, Ana Paula, eu quero uma pontuação. Eu vou colocar os pontos individuais, mas vou colocar o ponto que a gente consiga acertar as músicas pra Clara. Se eu ficar em último depois de ver tudo isso. Vai ser engraçado, né? Claro. É bom que você tinha usado a minha cara na edição, né? Deixa o seu like aí pra ajudar a gente. Deixa o seu comentário também pra quantas vocês acertaram. Eu adoro ver. As pessoas sempre acertam bastante. E adoro jogar na nossa cara que a gente não precisa mais que a gente. Metade é mentira. Tem uns que podem ser verdade, mas a metade é mentira. A metade é mentira. Não, é pra mentir pra gente. Vocês tem que jogar durante o vídeo e colocar aí, né? Pra ficar pensando durante 10 minutos em qual que é o emoji que tá ali, não. Aqui é coisa rápida. Se for mentir, mente lá nos comentários das nossas fotos no Instagram. Falando que a gente é lindo, maravilhoso. E aí você dá um engajamento. Tá vendo? E tem um link da paz também, se você puder ajudar a gente lá. É isso daí e até o próximo vídeo. Tchau.